Música Primeiro-ministro, for orientação, atua, apresenta a iniciativa, rodehalo alteração, balei CAC. Antes, no Parlamento Nacional de Ciri, Louron Lima, fulham março, atua eleição, comissário CAC, mas bem a dia, também deputado Cira, La Prensa e Corom, no Parlamento Nacional de Ciri, Louron Sanu, recensia terça, mas bem a dia, eleição, também bancada, Fretilin, Russo, atua o Parlamento Nacional, alou o local, alteração, lei, quando define competência CAC. No reunião do Conselho-Ministro, quarta-feira, vice-ministro do Assunto Parlamentar, Adé Rito Hugo, apresenta a situação para o primeiro-ministro, Kaira Lachanana Guzmão. Portanto, em ponto de situação, eu não apresentei a reunião do Conselho-Ministro, especialmente para o seu excelente primeiro-ministro, e rodeou na orientação, posição, o seu excelente primeiro-ministro do Nian, quando vai passar o ser mais atual. O governo, eu quero que, respeito, não tem sobrado no Parlamento do Nian, também me acompanha, mas a posição do governo tem que for funcionamento normal, imediato, na zona possível, e atingir ainda. Agora, estamos no março, o somente, o CAC, nhamos alocado, aprovado, e o Parlamento Nacional, hoje, em fulano, março, o governo do Nian, tem que, imediato, ir a uma superior competente, a liderar CAC. Também, hoje, não apresentando a orientação, o seu excelente primeiro-ministro do Nian, a possibilidade de apresentar a iniciativa de alteração de lei. A orientação, né, semana 1, em governo, se apresenta proposta concreta, o de haré artigo, iracnebê, macato altera, no Nê, reta na aprovação, e o Conselho Ministro, não imediatamente se submete para o Parlamento Nacional. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.